A sétima vara da Justiça Federal de Brasília suspendeu hoje a nomeação de Eugênio Aragão para o cargo de Ministro da Justiça. A juíza de primeira instância atendeu ao pedido de uma ação popular. Vamos saber os detalhes com Luana Karen. No despacho, a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Eugênio Aragão se licenciou do posto de Subprocurador-Geral da República para assumir o cargo de Ministro da Justiça. Por meio de nota, a Advocacia-Geral da União informou que aguarda a notificação, mas adiantou que vai recorrer da decisão.